Ok, para nós que ficamos aqui então, encosta a porta para mim por favor. Para nós que ficamos aqui, vamos abrir as nossas Bíblias então, em 1 Timóteo e durante esse mês de agosto também, nós vamos dar uma pausinha no nosso estudo em Atos, tá bom? Porque hoje eu vou estar pregando sobre Paulo, sobre a conversão de Paulo, mas não em Atos 9, como nós estamos seguindo o nosso estudo, porque agora o nosso estudo terminou em Atos 8, nós vamos começar Atos 9, mas nós o retomamos em setembro, mas hoje eu vou falar especificamente sobre a conversão de Paulo, tá bom? E nós vamos ler 1 Timóteo, 1ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vamos a partir do capítulo 1, nós vamos ler os versos 12 a 17. 1 Timóteo 1, de 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Primeiro Timóteo foi escrito por Paulo, por volta de 64, do ano de 64. E Paulo escreve a Timóteo, que era o jovem pastor da igreja de Éfeso, para que Timóteo estivesse corrigindo alguns ensinamentos errôneos que estavam adentrando a igreja, principalmente sobre os falsos mestres que estavam querendo adotar, vamos dizer assim, alguns costumes judaicos, trazendo para a igreja, dizendo principalmente que a fé somente não era suficiente, que eles tinham que adicionar algumas coisas à fé. Então, Paulo escreve a Timóteo, e principalmente para dizer que precisa existir um entendimento sobre a lei e sobre o Evangelho. E uma não anula a outra. A lei não anula o Evangelho, nem tampouco o Evangelho anula a lei. Pelo contrário, a lei aponta para Cristo e Cristo cumpre, ou cumpriu toda a lei para que nós pudéssemos, então, ser considerados justos perante de Deus. Então, a lei e o Evangelho, elas caminham lado a lado. Uma apontando para a outra. A lei apontando para Cristo e Cristo nos aponta para Ele mesmo que cumpriu toda a lei para que, então, possamos viver uma vida abundante em Cristo Jesus, possamos ser obedientes a Ele. Então, é isso que Paulo está chamando a atenção aqui. John Stott, escrevendo sobre o assunto, ele escreveu o seguinte, O Evangelho não pode nos justificar até que a lei nos condene. Então, a lei nos aponta para Cristo, ela nos leva a Cristo primeiro para que possamos ser salvos. Então, à medida que crescemos em Cristo, a lei nos ensina como viver uma vida santa em Cristo Jesus. Uma andando com a outra. Então, o que lemos aqui nesse texto sugerido, nos versículos 12 a 17, de 1 Timóteo 1, é uma reflexão cuidadosa sobre como Deus graciosamente agiu na salvação de Paulo. E nós vamos ver isso depois também em Atos capítulo 9. É como se Ele estivesse falando sobre a lei, nos apontando para... Ele, Paulo, estivesse falando sobre a lei, nos apontando para Cristo. Então, Ele diz, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu era um desses que a lei condena, segundo o verso 9. Sem lei, insubordinado, ímpio, profano, e assim por diante. Paulo fala isso acerca dele mesmo. Insubordinado, sem lei, ímpio, profano, e aí a lista segue. Mas, o amor de Deus penetrou em mim, penetrou em meu coração, como? Através das boas novas do Evangelho. O Espírito Santo me abriu os ouvidos, me abriu a mente, me abriu os olhos, abriu o meu entendimento espiritual, e eu então fui salvo pela graça de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então, irmãos, um dos benefícios maravilhosos do Evangelho é que não há ninguém, absolutamente ninguém, que seja tão pecador que não possa ser perdoado. Absolutamente ninguém. Ninguém é tão perdido que não possa ser encontrado. Ninguém é tão cego que não possa voltar a enxergar. E eu estou falando aqui de maneira espiritual, claro. Ou, pode ser um milagre também, de voltar a enxergar. Por que não? Jesus já fez, pode fazer de novo. Não pode? É, alguns de vocês acham que pode. Então, o amor de Deus, ele se estende ao maior dos pecadores. E a Bíblia, lembra que a Bíblia nos ensina em Romanos 3,23, que todos pecaram. Absolutamente todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Todos são condenados. Todos são pecadores. No entanto, temos que destacar também algumas pessoas como grandes pecadores. E nós fazemos isso, não é verdade? Nós fazemos isso muitas vezes. Nós olhamos para alguém e falamos assim, esse aqui é um grande pecador. Eu nem tanto, mas esse aqui é. Ou essa aqui é uma grande pecadora. Mas nós temos, na verdade, alguns exemplos de homens de Deus e que erraram na Bíblia. Nós temos, por exemplo, se nós olharmos para o Antigo Testamento, quem você acha que foi um grande pecador do Antigo Testamento? Quem? Davi? Exatamente. Davi foi um grande pecador do Antigo Testamento. Foi um homem que foi ungido por Deus para ser o rei de Israel, mas caiu. Caiu. Adulterou. E pior que isso, ainda encomendou a morte do marido da mulher que ele traiu para encobrir o seu pecado. Ele foi um grande pecador. Ele errou. Errou feio diante de Deus. Mas ele se arrependeu. Ele arcou com as consequências do seu pecado. Vocês conhecem bem a história. Mas ele foi perdoado por Deus. Por quê? Porque houve ali um genuíno arrependimento. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, pensa aí em um grande pecador do Novo Testamento. Estou falando dele. Paulo. Paulo foi um grande pecador do Novo Testamento. Paulo é um grande exemplo aqui para nós. Ele se refere, aqui no texto que nós lemos, ele refere-se a si mesmo no versículo 15 como o principal dos pecadores. O principal. O primeiro no ranking dos pecadores. Se você fosse na internet no ano de 50, 60 lá, e fosse na internet e colocasse uma lista dos principais pecadores, com certeza Paulo ia ser um dos top 10. Paulo estaria nos top 10, com certeza. Porque ele era um dos principais dos pecadores. Então, nós vemos que se Davi foi um desses no Antigo Testamento, nós conseguimos lembrar bem de Davi, justamente porque o pecado dele foi, não que foi maior ou pior do que outros pecados que existiram, de desobediência, por exemplo, e de outras coisas, mas é que Davi, ele estava em foco. E o pecado dele, então, foi exposto realmente. Do mesmo jeito que Paulo também estava em foco. E ele mesmo fala do seu pecado. Então, aqui nós vemos também um testemunho de humildade. nós vemos aqui, então, um testemunho de humildade. Paulo diz, sabe isso tudo aí que vocês dizem? Sabe esse monte de pecador aí que vocês se lembram quando você fala que eu sou pecador? Então, pois é, eu sou o pior desses. Eu sou o pior deles. Então, para aqueles que leem a Bíblia, para aqueles que leem a Bíblia, e que são convencidos que nós somos pecadores, amém? Que nós precisamos ser convencidos disso, e quem nos convence disso é a lei através do Espírito Santo de Deus. E a lei nos convencendo que somos pecadores, o Espírito Santo nos convencendo que somos pecadores. Então, os nossos olhos são abertos e nós entendemos que somente em Cristo nós podemos ser justificados perante Deus. E aqui nós lembramos, por exemplo, de um autor de uma das músicas cristãs mais conhecidas de todos os tempos que é Amazing Grace. Maravilhosa Graça. O autor dessa música, como é que ela se chama? Charles Spurgeon. Não. John Newton. O nome dele é John Newton. Eu vi alguns fazendo assim, hein? Não. Amazing Grace. Amazing Grace foi escrita por John Newton. Ok? Charles Spurgeon não escreveu nenhuma música, não que eu saiba. Ele tem muito material, tem muito sermão que foi impresso dele, eu tenho inclusive ganhei uma coleção do pastor Macmillan maravilhosa em Salmos, depois eu te mostro para você babar um pouco, você tem ela. Não adianta, não adianta querer fazer inveja para ele, oh meu Deus, tá bom, mas é inglês? Eu tenho inglês. A gente troca, a gente troca, né? Mas, Spurgeon tem muito escrito dele, mas eu acho que não tem nenhuma música que ele escreveu, eu não acho. Mas essa música, Amazing Grace, que é uma das músicas mais conhecidas no mundo, tem gente que não é crente, tem gente que não sabe de nada da Bíblia, mas canta essa música, canta essa música. Então, Newton, vou falar um pouquinho da história dele, Newton por muitos anos ele foi capitão de um navio negreiro, ok? Navio negreiro era aqueles navios que faziam comércio de escravos, trazia e levava escravos da África, ok? Trazia e levava não, mas trazia, ele ia lá buscar e trazia de volta. E era comércio, ele vendia, ele ia lá comprar escravos para vender os escravos aqui e fazer lucro com isso, ok? Então, ele era capitão de um navio negreiro. Então, retornando à Inglaterra no ano de 1748, depois de uma viagem dessa, o Senhor Jesus, então, se revela a Newton de forma salvadora. E ele, mais tarde, usou esse poder e esse testemunho, ou o poder do seu testemunho pessoal, da maneira de como ele foi perdoado de tudo aquilo que ele fazia, porque ele se considerou, assim como Paulo, um dos maiores dos pecadores, ele usou esse testemunho, então, e passou a pregar as boas novas do Evangelho e ele começou a ser conhecido como o velho capitão convertido, ok? Newton, ele se considerava um grande pecador. Em seu túmulo, em Owney, aqui na Inglaterra, no interior, estão gravadas as palavras, na lápide dele, estão gravadas as palavras que ele de próprio punho escreveu e pediu para que fosse colocada. Ele escreveu, antes de morrer, as palavras que ele gostaria que fossem colocadas no seu túmulo, na lápide do seu túmulo e diz o seguinte, Outrora, um infiel e libertino, um comerciante de escravos na África, foi pela rica misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado, perdoado e designado para pregar a fé que ele havia se esforçado tanto para destruir. Essas palavras são lindas e precisam fazer efeito nas nossas vidas. Então, esse texto dos versículos 12 a 17 que nós acabamos de ler é sobre o amor de Deus por grandes pecadores, assim como eu e você. Todos nós deveríamos refletir sobre essas coisas. Talvez alguns de nós aqui hoje ou alguns de nós que estão, ou alguns desses que estão assistindo pela internet ou vão assistir depois, não se achem tão grandes pecadores assim. Ah, eu sou até legal, eu sou até bonzinho, eu sou até, ah, vamos lá, eu sou um cara trabalhador, eu pago as minhas contas, eu cuido da minha família, eu sou legal. Mas se nós considerarmos realmente essas coisas, você quer saber se eu sou legal mesmo? Pergunta para minha esposa. Viu? Quer saber se alguém é legal? Pergunta para a esposa, pergunta para o marido, pergunta para a família, aí você vai saber o quão legal que a gente é. Porque aqui, ou quando nós estamos no meio de todo mundo, é fácil ser legal. Eu quero ver se é legal 12 anos de casado, 20 anos de casado, 30 anos de casado, 40 anos de casado, quero ver o outro falar, não, é uma benção, mas é chato. É chato. Então, a gente não é tão legal quando a gente pensa que é, não. Né? Então, nós precisamos refletir sobre essas coisas. Imagina se nós tivéssemos o poder, assim como Deus tem, de sondar o coração de alguém que está próximo a você. Imagina se nós tivéssemos esse poder de ver o que se passa agora no coração de alguém que está próximo de você. Nós iríamos, então, descobrir que essa pessoa não é tão legal quando ela acha que é, ou que ela diz que é, ou que nós achamos que ela é. Nós iríamos entender e conhecer as batalhas pessoais dessas pessoas, as suas lutas, os seus pecados, a sua culpa, a sua vergonha. Então, é por isso que eu estou dizendo que diante de Deus nós não somos legais, não, não somos. Então, a boa notícia para nós, e o texto nos traz, é que se nós nos considerarmos de alguma forma fora do alcance de Deus, porque nós somos esses pecadores inveterados, o Evangelho ele traz para nós e ele dá para nós essa liberdade de sermos aceitos por Deus em Cristo Jesus. É isso que o Evangelho faz com nós. Então, depois de dito isso tudo, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Evangelho faz com a gente. E quando nós entendemos o amor de Deus, o que ele faz com a gente. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o amor de Deus ele se estende ao nosso passado. Os versos 12 a 14 é o que diz o texto. Paulo aqui, ele não está falando sobre ser chamado para ser pastor. Paulo não está falando sobre ser chamado para ser missionário, ele está falando sobre o mesmo chamado que todo cristão recebe. O chamado para seguir a Cristo e servir a igreja de Cristo. Todo cristão foi chamado para servir a Cristo. Então, Paulo está agradecendo a Cristo Jesus por ter sido salvo. Veja, Paulo está agradecendo ao Senhor por ter sido salvo. Ele está apenas feliz por ter sido salvo, por ter sido considerado justo diante de Deus por causa de Cristo Jesus. Eu tenho um amigo que eu até citei ele já, o pastor Macmillan, nosso amigo. O pastor Macmillan está com 88. Está com 88. De vez em quando eu vou lá ver ele, apesar dele reclamar que a gente não vai, muitas vezes. Mas eu vou. E quando você for, você tira a foto. Tira a foto, mas não é nerd. Tira a foto e manda para ele. Manda para ele, senão ele esquece. Mas tadinho, é assim mesmo. Você vai chegar lá, se você chegar nos 88, você vai ver. Ele tem 88 anos, tem dia que eu chego lá e falo, pastor, como é que o senhor está? E ele fala assim, eu estou apenas grato por estar aqui. Eu sou apenas grato por ter sido salvo. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo, apesar de ter morrido muito mais novo que o pastor Macmillan, o pastor Macmillan está aí já há um tempo, graças a Deus por isso, mas é mais ou menos como o Paulo diz. Eu estou apenas grato por estar aqui. Estou apenas feliz por ter sido salvo, mesmo dado ao meu passado. E vai ouvir o testemunho do pastor Macmillan para você ver uma coisa. O testemunho dele é forte. Então é isso que ele diz. E o versículo 13 nos diz o seguinte. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi em incredulidade. E olha só isso. Olha essas três palavras. Paulo usa para descrever o seu passado. Blasfemo, perseguidor e insolente. Essa palavra pode, ela pode se encaixar na vida de todos nós aqui, antes de Cristo. Blasfemo, perseguidor e insolente. Essas três palavras. O livro de Atos, ele revela que antes de Cristo, Paulo, ele certamente certamente eram essas coisas. Ele era blasfemo, porque ele falava contra Cristo. Ele era perseguidor da igreja, porque ele perseguia Cristo, ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia de uma cidade a outra. Atos capítulo 8, verso 3, diz que Paulo começou a destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Este era Paulo. Ele era um homem insolente, ele era um homem violento. Atos 9, 1, depois da morte de Estevão e depois que a perseguição ferrenha mesmo começa, Atos 9, 1, diz que Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que Paulo era uma fera indomável. Fera indomável é aquela que quando pega a sua presa, ela estraçalha a sua presa até não haver mais vida ali. E era isso que Paulo fazia com os crentes. Ele respirava ameaças de morte. Então, uma rápida votação aqui. Você acha que Paulo era um grande pecador? Nós achamos, né? Nós temos certeza disso, que ele era. E ele concorda com isso. Paulo mesmo concorda com isso. Hoje, quando eu e você olhamos para a história desse homem e quando nós vemos testemunhos de pessoas que estão próximas a nós, quando nós vemos testemunhos de pessoas que nós vemos ao redor do mundo, nós podemos ver que para Deus não existe caso perdido. Quando Ele quer, quando está no propósito dEle, Ele salva, Ele transforma e usa para a honra e glória dEle mesmo. Amém? E Paulo acrescenta ao versículo 13. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi em incredulidade. Veja isso. Paulo está dizendo que a sua perseguição à igreja, e notem isso, quero que vocês notem isso. Ele está dizendo que a sua perseguição à igreja era algo que eles pensavam estar fazendo em favor a Deus. Paulo pensava que perseguindo a igreja ele estava fazendo um favor para Deus, como se Deus precisasse do meu favor e do seu favor. Como se Deus precisasse de mim e de você para fazer alguma coisa para Ele. Como se Deus precisasse de mim para pregar o Evangelho. Você acha que Deus precisa de mim para pregar o Evangelho? Você acha? Nem eu. Eu também não acho. Porque se não for eu, vai ser o pastor Kleber. Se não for eu, o pastor Kleber, vai ser o Diego. Se não for nenhum de nós três, Ele levanta alguém, manda para cá, mas o Evangelho vai ser pregado. Deus não precisa de nós. Ele nos usa, Ele nos dá o privilégio de estarmos aqui pregando a Palavra de Deus, ensinando a Palavra de Deus, acerca da Palavra de Deus, mas o que Ele quer que nós ensinemos. Caso contrário, Ele levanta outro. Deus não precisa do pastor, não precisa do membro da igreja, Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dEle. Paulo reconhece isso, e nós precisamos reconhecer isso também. Paulo está dizendo que a perseguição da igreja era algo que ele achava que está fazendo certo. E o Senhor Jesus, em João 16, João 16, versos 1 a 3, o Senhor Jesus nos fala acerca dessas coisas. Olha o que Ele diz, Jesus preveu essas coisas, Jesus profetizou essas coisas. Ele diz o seguinte, Digo isso para vocês que não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está fazendo culto a Deus, prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Era exatamente isso que Paulo estava fazendo. Parece que Jesus estava falando, olha, vai vir um homem aí e é isso que Ele vai fazer. Não só um, mas vários fizeram. Então Paulo está agradecido porque o amor de Deus se estende ao seu passado. E é um amor que foi graciosamente derramado sobre Ele nas riquezas de Cristo Jesus. Olha o verso 14, o verso 14 diz, Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Transbordou. ela encheu a vida de Paulo. Transbordou, derramou, como se fosse uma chuva caindo sobre ele. Não tem mais para não sair, transborda. A imagem aqui é de um derramamento mesmo. Paulo diz, sim, é verdade, eu era uma pessoa ruim, eu era um pecador insolente, mas a graça de Deus foi derramada sobre mim. Deus me salvou através de Cristo Jesus. Ele inundou o meu coração com graça, fé e amor. E tudo isso se deve a Deus. Nada vem de mim, tudo vem de Deus. Então, se eu acredito no Evangelho, então, eu dou a Cristo o que é meu. Veja, irmãos, se eu creio no Evangelho, eu dou a Cristo o que é meu. o que é meu. O que eu posso dar para Cristo? O pecado. E se eu creio no Evangelho, Cristo, então, me dá o que é dele. Justiça. É por isso que nele nós somos justificados. Por isso que em Cristo o meu pecado é justificado. O que é que você, o que é que eu pode oferecer para Cristo? Absolutamente nada, senão o meu pecado. Absolutamente nada, senão o meu dobrar de joelhos e reconhecer que Ele é Senhor e que só Ele salva. É isso que nós podemos fazer para Ele. Nada mais. Nada mais eu posso oferecer para Cristo. A não ser o meu pecado. E Ele nos oferece tudo, inclusive a sua justiça, para que quando Deus olhe para nós, Ele nos enxergue justificados por causa de Cristo Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele levou a penalidade que eu e você merecia para que nós pudéssemos ser perdoados. Jesus cuida da nossa morte espiritual. Para que a minha morte física não leva a minha alma para o inferno. Porque fisicamente todos nós vamos morrer. Amém? Se tem uma coisa que nós temos certeza nessa vida é que um dia nós vamos morrer e que o Senhor Jesus vai voltar. Amém? Essas duas coisas você pode ter certeza. Que nós vamos morrer, que esse corpo físico vai morrer e que o Senhor Jesus vai voltar. Você não tem certeza do amanhã, você não tem certeza de nada. Nem um fio de cabelo seu, você tem controle sobre Ele. Eu posso dizer isso. O meu está caindo bastante. Não tem controle. Nós não temos controle sobre nada. Nós não temos controle sobre a morte, nós não temos controle sobre a vida, nós não temos controle sobre absolutamente nada. Nada. Mas nós sabemos que Cristo morreu pelos nossos pecados. E Ele cuida dessa morte espiritual para que nós não morramos em espírito. Para que nosso espírito seja vivificado com Ele eternamente. Então, isso nos leva à segunda verdade desse texto. a verdade principal sobre esse amor de Deus. Então, nós sabemos que o amor de Deus Ele se estende ao nosso passado porque Ele apaga o nosso passado. Veja, o amor de Deus em Cristo Jesus nos perdoa dos pecados passados, presentes e futuros. Ok? Ele nos perdoa assim mesmo. Então, não se apegue ao seu passado, não se apegue àquilo que você fez, se apegue àquilo que você pode fazer de agora em diante. se arrependa por aquilo que você fez. Eu vejo alguns falando assim, não me arrependo de nada que eu fiz, só me arrependo do que eu não fiz. Vai se arrepender? Não? Então vai para o inferno, do mesmo jeito. É isso aí. Se nós não podemos falar isso, nós temos que se arrepender sim daquilo que fizemos, principalmente se desagradou a Deus. Hoje nós vemos essas frases motivacionais na internet. Gente, isso... Vamos ao segundo ponto. O amor de Deus, ele é expresso em uma pessoa. Os versos 15 e 16 nós acabamos de ler. O amor de Deus, ele é expresso em uma pessoa. Ele é expresso na pessoa de Cristo Jesus. A doutrina da encarnação é o ensino de que Deus encarnou e viveu entre nós. Amém? Como? Na pessoa de Cristo Jesus. Jesus Cristo é Deus e sua vinda é a expressão do amor de Deus por nós pecadores. É isso? E por quê? Talvez você pergunte, mas para quê? Por que Cristo veio ao mundo? Está aí no versículo 15. Paulo responde para você essa pergunta que todo mundo faz. Para quê? Por que Cristo veio ao mundo? Para que eu preciso de Cristo? Está aí a resposta. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Então, vamos a alguns subpontos aqui nesse sentido. A salvação de Cristo ou a salvação em Cristo ela primeiro destrói o nosso orgulho. Lembre-se que Paulo era um homem estudado, falava várias línguas, ok? Estudou aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época. Paulo sabia, conhecia a Torá. Paulo falava outras línguas. Paulo sabia da cultura. Paulo era um homem letrado. Paulo não era qualquer, que nem nós dizemos lá no interior, não era nem um Zé Ruela, não. Não era, Paulo, ele era um homem letrado, inteligentíssimo. Tanto que ele mesmo fala que dentre os da idade dele, ele se sobressaía quando era jovem. Paulo era inteligentíssimo. Mas, ele fala aqui, o verso 15 nos diz que a salvação em Cristo, ela destrói o nosso orgulho. Cristo não está interessado no seu diploma, Cristo não está interessado em quanto dinheiro você tem, Cristo não está interessado nas suas posses, o quão bonito, o quão feio, o quão gordo, o quão mau você é. Cristo está interessado no seu arrependimento. É isso que Cristo está interessado. Versículo 15, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores dos quais eu sou o pior. Dos quais eu sou o pior. Paulo precisava acrescentar? Não, ele poderia ter parado por aí, não poderia? Ele poderia ter parado aqui, essa palavra é fiel de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Ponto. Podia parar aí, mas não, ele vai adiante, ele diz, dos quais eu sou o pior. E por que ele faz isso? Porque ele quer mostrar aos irmãos que apesar, vocês estão olhando para mim, estão olhando para Paulo, estão lembrando de mim, foi eu quem fundou essa igreja, fui eu quem apresentou o Evangelho para vocês, fui eu quem treinei Timóteo, fui eu quem enviei Timóteo, e agora estou escrevendo a Timóteo para dizer que, dentre todos vocês, pecadores, eu sou o pior. Não olhem, não olhem para mim, como muita gente olha para muitos pastores que tem por aí hoje, com idolatria, achando que pastor é dono da vida dos outros, não, não é, o pastor não é dono da vida de ninguém, o pastor está aqui para pastorear, pastorear é dar alimento e direcionar, pastor não está aqui para mandar na vida de ninguém, vocês fazem da sua vida que você bem entender, porque o negócio de vocês é com Deus, não é comigo não, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, mas eu estou aqui para falar para vocês que vocês não devem, eu estou aqui, nós estamos aqui para ensinar o que vocês devem fazer, segundo a Bíblia diz, agora, pastor não é dono da vida de ninguém, faça da sua vida o que você quiser, mas então arque com as consequências dela, porque pastor também não é muleta, para depois você ligar para o pastor e resolver o problema que você escolheu fazer, entende? E Paulo está aqui dizendo o seguinte, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o pior, e eu me incluo nisso, eu sou o pior desses também, Paulo então, ele está aqui mostrando humildade e referindo-se a si mesmo como principal, o chefe dos pecadores, Cristo veio ao mundo para salvar quem irmãos? De novo, pecadores, aparentemente, essa era uma frase bem conhecida na igreja, parece que essa frase era bem repetida na igreja, né? Desculpe, me perdi aqui, essa frase era bem conhecida nas igrejas, então, embora, os seus pecados antigos, fossem, ou tenham sido perdoados, Paulo então está grato, está grato também pelo pecado, como cristão, também são perdoados, seus pecados presentes e futuros, também são perdoados, à medida que nós crescemos em Cristo, nós tornamos então, nós nos tornamos então, cada vez mais consciente da nossa pecaminosidade, quanto mais nós conhecemos a Cristo, menor eu fico, quanto mais Cristo é exaltado nas nossas vidas, menor eu fico, isso é sinal de humildade, se você, tem gente, tem gente que acha que ser crente, tem que ser arrogante, tem gente que acha que ser crente, tem que ser de nariz empinado, porquê? Porque eu sou salvo e você não pecador, afaste-se de mim, não é o contrário, quanto mais parecido com Cristo nós estivermos, mais humildes nós seremos, quanto mais parecidos, quanto mais cheios de Cristo estivermos, mais, ou menos cheios, mais vazios de nós mesmos nós seremos, assim deve ser, e é isso que Paulo está dizendo, enquanto estivermos no mundo, nós vamos continuar a lutar com o pecado, engana-se você, se você acha que você não peca mais, ou se você acha que tudo bem, você fica pecando a torta direito, porque afinal de contas, você já é salvo mesmo, esse é um pensamento errôneo, e que tem levado pessoas a perdição, tem levado pessoas que acham que são crentes, e que está tudo bem sair por aí, vivendo uma vida dissoluta, porque afinal de contas, Cristo já morreu por mim mesmo, esses nós chamamos de os simpatizantes do Evangelho, que o Evangelho só serve quando é para benefício próprio, Cristo só serve quando é para me abençoar, Cristo só serve quando é para o bem, para o meu bem, Cristo só serve quando é para eu exortar um irmão que está fazendo errado, mas para mim não, para mim está tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser, afinal de contas, é entre eu e Deus, não é verdade? Isso é um pensamento errôneo, e que tem devastado igrejas, tem devastado famílias, é por isso que você tem visto aí, ao redor do mundo, em todo lugar, principalmente no Brasil, os desigrejados da vida, que não querem saber mais de igreja, porque afinal de contas, eu não preciso ser crente para ir na igreja, ou eu não preciso da igreja para ser crente, é verdade, você não precisa de igreja para ser crente, mas o crente tem que ir na igreja, essa também é uma outra verdade, porque o Senhor Jesus nos chama para nos reunirmos em assembleia, para estarmos juntos, como corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo é formado de que? De pessoas, o seu corpo é formado de membros, não? O seu corpo é formado de membros, o seu braço jogado lá no chão não é considerado um corpo, é considerado um membro, jogado de lado, é isso que essas pessoas, infelizmente, que estão separadas do corpo de Cristo são chamadas, de um membro, um membro, está lá no canto, pode apodrecer lá, não presta para nada, o que vai prestar um braço fora do seu corpo? para que vai prestar um braço fora do seu corpo? Para quê? Para nada, para que vai prestar uma perna fora do seu corpo? Fala fisioterapeuta, presta para quê? Para estudar anatomia, né? Só, para ser dissecado e estudar anatomia, só isso, só presta para isso, não presta para nada, então irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma cair nessa falácia, nós precisamos ser humildes o suficiente para, primeiro, entender o que Paulo está dizendo e trazer isso para as nossas vidas, olhe para todo o bem que Paulo fez, ele começou todas as igrejas que partiram para a Europa, ou na Europa, vamos dizer assim, na antiga Europa, ele escreveu quase dois terços do Novo Testamento, mas Paulo sabia que não tinha razão para se gabar, ele escreveu em Gálatas 6,14, um versículo muito conhecido, Gálatas 6,14, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do meu Senhor Jesus Cristo, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de Cristo, e aqui, é interessante também traçar a humildade de Paulo em suas cartas, não só aqui, não só em Gálatas, mas em 1 Coríntios também ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, 1 Coríntios 15,9, mais tarde, para os Efésios, ele diz, eu sou o menor de todos os santos, Efésios 3,8, e ele diz também, depois, e aqui agora em 1 Timóteo, ele diz, eu sou o pior dos pecadores, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, o homem que é um exemplo, depois de Jesus Cristo no Novo Testamento, não existe um exemplo maior para nós do que Paulo, depois de Jesus, Paulo é o nome do Novo Testamento, para a honra e glória do Senhor, mas é, tem gente que acha que não, que a gente, ah, fica meio que, de certa forma, adorando Paulo, isso, aquilo, outro, eu não sou desses, pelo contrário, os escritos de Paulo ensinam a igreja como ser igreja, os evangelhos nos apresentam a Cristo, a sua vinda, a sua vida, a sua obra, a sua morte e ressurreição, as cartas paulinas nos ensinam como ser igreja, amém? É isso, é isso, então, parece aqui, Paulo, está dizendo que parece que haver aqui uma progressão de humildade, quanto mais velho ele fica, mais humilde ele se torna, e espero que seja assim também nas nossas vidas, porque se tem um povo que é nariz empinado e dono de si mesmo, é esse povo adolescente, adolescente, tudo que vocês falam para ele, eu sei, eu sei pai, eu sei mãe, não é não? Fulano não faz isso, eu sei pai, sabe nada, fulano não faz isso, eu sei mãe, sabe nada, sabe nada, então, quanto mais velho nós vamos ficando, nós vamos entendendo, que a gente não sabe de nada, exatamente, quem é aí que você tem mais de 30, 40, e hoje você pensa, poxa, podia ter passado mais tempo com meu pai, podia ter passado mais tempo com a minha mãe, principalmente aqueles que já perderam, podia ter obedecido minha mãe, podia ter, eu mesmo as vezes eu falo, rapaz, minha mãe era, ela está assistindo, depois ela vai falar comigo sobre isso, minha mãe era braba, eu já falei para você, minha mãe era braba, até meus amigos tinham medo da minha mãe, quando minha mãe apontava, meus amigos corria, eu falo, gente, ela não vai bater, não sei se ela vai bater, ela vai bater em mim, eu falo, eu sei mãe, eu não quero nem ver, ó, vaso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitas coisas eu não ouvi, e me arrependo de não ter ouvido, eu tenho certeza que você se arrepende também de não ter ouvido muitas coisas, porque se você tivesse ouvido, talvez você teria sido poupado de muitas coisas que você já passou, e é isso, quanto mais velhos nós ficamos, mais humildes também nos tornamos, Marissa, amém, amém, olha lá, viu? Não olha não, deixa ela falar amém, deixa ela falar amém, então a salvação em Cristo Jesus, ela destrói o nosso orgulho, e aqui está o outro subponto, a salvação em Cristo Jesus, ela demonstra a sua paciência, a sua paciência, veja o versículo 16, mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, veja, exemplos para que aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna, quem é que recebe a vida eterna? Quem crê no Senhor Jesus, imagine agora, Deus, sentado no seu trono, olhando para mim e para você aqui embaixo, dizendo, como é que eu posso mostrar para eles, que eu sou paciente e amoroso? Como é que eu posso fazer isso? Primeiro nós olhamos para Cristo, certo? E depois nós olhamos para esse testemunho desses homens, olhamos para o testemunho de Paulo, vemos quem ele era, nós vemos quem ele se tornou, olhe para o lado, veja aí alguém que você conheceu antes de Cristo, e veja o que ele se tornou, o que ela se tornou, espero que tenha se tornado em algo melhor, porque é isso que se espera, é isso que se espera, quando estamos em Cristo, é esperado que, nós nos tornemos, pessoas melhores, veja como esse homem perseguia a igreja, e veja agora, de perseguidor, ele passa a ser pregador do Evangelho, de matador da igreja, ele vai ser morto, por causa da igreja, por causa do Evangelho, de assassino, ele vai ser assassinado, por causa de Cristo, e pela causa de Cristo, vejam isso, então o amor de Deus, ele se estende ao nosso passado, e ele é expresso, em uma pessoa, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, em terceiro, o terceiro ponto, e o último, é que o amor de Deus, gera o nosso louvor, até mesmo o louvor, que nós damos, que nós prestamos ao Senhor, vem dele mesmo, não vem de mim, nem de você, até mesmo a adoração, até mesmo as músicas, que nós cantamos, não vem de nós mesmos, vem dele, vem dele, o amor de Deus, gera o nosso louvor, verso 17, olha o que Paulo diz, ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, o único Deus, seja honra e glória, pelos séculos dos séculos, Amém. Paulo, enrompe em louvor, porquê? Por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus fez, nós mencionamos no começo, John Newton, autor de Amazing Grace, Maravilhosa Graça, em português, Newton, nunca esqueceu, que ele era, um grande pecador, ele nunca esqueceu disso, você ouve isso, no hino, Maravilhosa Graça, com doce o som, que me salvou, um miserável, como eu, eu estava perdido, mas agora fui, encontrado, eu estava cego, mas agora, eu vejo, o amor de Deus, gerou nesse homem, louvor e adoração, a ele mesmo, então, pouco antes da sua morte, Newton estava pregando, e disse a seguinte frase, a minha memória, está quase desaparecendo, mas eu me lembro, de duas coisas, que eu sou um grande pecador, e que Cristo, é um grande salvador, e é isso, que nós precisamos lembrar, como eu costumo dizer para vocês, se você lembrar, de nada que eu falei aqui hoje, daqui cinco minutos, daqui dez minutos, nós vamos estar lá fora, tomando café, você não vai lembrar, nem do texto que a gente leu, porque a nossa mente, é assim que ela está, ela está agindo hoje, eu estava aqui, ia orar pelo Diego, e pela Stephanie, a Adriana, me chamou a atenção por alguma coisa, quando eu voltei, eu já tinha esquecido, o que eu ia fazer? É assim que a nossa mente está, porque nós estamos sendo bombardeados, de informação, e nós estamos ficando preguiçosos, nós não queremos pensar mais, nós não queremos ler mais, nós não queremos assistir programa, que faz a gente ficar inteligente, só assistir porcaria, só ficar vendo vídeo na internet, e eu me incluo, dentre vocês pecadores, eu sou o pior deles, eu não leio o quanto eu deveria, eu não estudo o quanto eu deveria, e se eu, que esse é o meu trabalho, não faço, então eu fico imaginando vocês, que não tem nem muito tempo, nem tempo que eu tenho, vocês tem, vocês não tem o tempo que eu tenho, para ler a palavra de Deus, porque para estar aqui pregando, eu preciso ler, eu preciso estudar, não é verdade? mas deveria, nós deveríamos ter esse tempo, então Newton, lembra de duas coisas, quando a sua memória está desfalecendo, ele lembra que, eu sou um grande pecador, e que Cristo é um grande salvador, e quando nós, para aqueles que são salvos, pela graça de Deus, através de Cristo Jesus, quando nós pensamos no amor de Deus, essa frase precisa estar gravada, nas nossas mentes, eu sou um grande pecador, e Cristo é um grande salvador, irmãos, à medida que nós, concluímos então, esse pensamento, nós precisamos refletir, sobre as verdades, ou sobre a verdade, do amor de Deus, em Cristo Jesus, primeiro nós vamos ver, o testemunho de Paulo, esse testemunho, ele é um lembrete para nós, de que ninguém, está fora, do alcance de Deus, absolutamente ninguém, está fora, do alcance de Deus, sabe essa pessoa, que você imagina aí, a pior das espécies, aquele que você acha, que não tem jeito, aquele bêbado, drogado, ladrão, criminoso, esse aí, sabe esse, esse tem jeito para Deus, se Deus quiser salvar, Deus vai salvar, eu não estou dizendo, que Ele vai, eu estou dizendo, que se Ele quiser, Ele salva, nós precisamos ter isso, em mente também, não é porque eu quero, que Deus salve alguém, que Deus vai salvar, mas eu preciso, continuar orando, porque eu não sei, você não sabe, o nosso papel aqui, é orar, é jogar a semente, do Evangelho, e orar, para que Deus, faça germinar, e cresça, amém? Mas, essa pessoa aí, que você está pensando agora, o pior dos pecadores, que você conhece, na face da terra, não é, um caso perdido, se o Senhor, quiser salvá-lo, não é, ninguém está fora do alcance, o passado de Paulo, como blasfemo, perseguidor, homem violento, não, o desqualificou, de receber misericórdia, de Deus, nem o meu passado, nem o seu passado, nos desqualificou, dessas coisas, cada um de nós, independente do nosso passado, nós podemos lembrar, de que, de quem fomos um dia, de quem nós somos hoje, em Cristo Jesus, quem nós somos hoje, em Cristo Jesus, quer nós vejamos, esses grandes pecadores, aqui como falamos, como Paulo, Davi, John Newton, nós também temos, as nossas lutas, nós também temos, as nossas batalhas, nós também temos, os nossos pecados, de estimação, o Evangelho, nos assegura, que o amor de Deus, é suficiente, para nos salvar, e não só isso, salvar e, transformar, o Evangelho, salva, e transforma, para você, que acha, que, é um crente, no Senhor Jesus, mas continua vivendo, a mesma vida, que vivia antes dele, eu tenho uma notícia triste, para te dar, você talvez, seja um convencido, ou um simpatizante, mas você não é um salvo, o Senhor Jesus, e eu não estou aqui, julgando ninguém, é a Bíblia, que me ensina isso, porque a Bíblia, diz que se você, é um salvo, em Cristo Jesus, você é também, transformado, transformada, pelo poder dele, quer dizer, que nós não vamos errar? Não, quer dizer, que nós não vamos mais pecar? Não, mas quer dizer, que nós nos arrependemos, do nosso pecado, nós nos derramamos, diante de Deus, pedimos perdão, pelos nossos pecados, seguimos adiante, e prosseguimos para o alvo, como diz a palavra, então, que nós possamos lembrar dessas coisas, e finalmente, esse amor incrível, que Deus gera, em nós, gera também, o nosso louvor, a Ele, como Paulo, que, faz essa, doxologia aqui, no final do texto, e John Newton, que compôs, Amazing Grace, nós também, podemos glorificar a Deus, por sua misericórdia, e amor sem fim, nós podemos proclamar, com confiança, proclame, com confiança, eu sou, um grande pecador, mas Cristo, é um grande salvador, nós vamos, daqui a pouco, compartilhar, da mesa do Senhor, e quando nós, chamamos a igreja, para compartilhar, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, nós estamos, dizendo, que nós somos, que nós, cremos, naquilo que Ele fez, na cruz do Calvário, eu sempre gosto, de apontar para a cruz, estava escondidinho ali, nós estamos, declarando, que nós, cremos, que nós, sabemos, o que Ele fez, na cruz do Calvário, e Paulo, ele orienta, que só aqueles, que estão em Cristo, só aqueles, que conhecem a Cristo, só aqueles, que fazem parte, do corpo de Cristo, é que pode, compartilhar, da ceia do Senhor, porque senão, eu estou trazendo, condenação para mim mesmo, porque eu estou, trazendo condenação, porque eu não sei, eu não estou discernindo, o corpo do Espírito, então irmãos, agora nós vamos, ter um momento de reflexão, acerca disso, acerca da ceia do Senhor, e eu quero que, que nós oremos, gostaria de pedir oração, para que você orasse, por você, não ore por mim, não ore por você, eu vou orar por mim, você ore por você, para que Deus, nos dê, esse discernimento, e que você possa, sair do seu lugar, e vir aqui, pegar os elementos da ceia, com gratidão, no seu coração, porque primeiro, porque isso foi uma coisa, que o Senhor Jesus mandou, façam isso, até que eu volte, e lembre-se, de que isso aqui, é a nova aliança, que eu faço com vocês, no meu sangue, então somente aquele, que é lavado, e remido, pelo sangue do Cordeiro, é que pode participar, da mesa do Senhor, e eu aqui, não estou excluindo ninguém, quem exclui, é a Bíblia, e essa exclusão, que eu estou dizendo, não é que para você, não, você não é, não é isso, o que eu estou dizendo, é, que se você, é, um crente, no Senhor Jesus, você então, tem o privilégio, o direito, de participar, da ceia do Senhor, se você não, não o conhece, como o seu Salvador, não faça, porque você estará, trazendo o julgamento, para si mesmo, e aqui, eu sempre gosto, de salientar, que, tem igrejas, que fazem a ceia, só para os membros, da igreja, e aqui, nós não temos esse costume, porque nós temos muitos visitantes, nós temos pessoas, de outras igrejas, temos pessoas do Brasil, pessoas de outros lugares, que vêm nos visitar, e são crentes, no Senhor Jesus, então, o convite, é para você, que é crente, se você é crente, se você, crê no Senhor Jesus, como seu Salvador, você então, é convidado, a participar conosco, não só, quem é membro da igreja, amém? Então, vamos orar, e aí, eu vou pedir para o Peter, encerrar lá, e a gente vai, fazer então a ceia, amém? Você pode ficar de pé? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, nós te damos graças, Senhor Deus, pela tua misericórdia, nós te damos graças, pelo exemplo desse homem, que o Senhor usou, e tem usado ainda hoje, para falar com a tua igreja, Senhor Deus, obrigado, pela transformação, que o Senhor gerou, na vida de Paulo, obrigado, pela transformação, que o Senhor tem gerado, na vida de cada um de nós, nós somos gratos, pela salvação, que temos, em Cristo Jesus, Senhor Deus, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, trabalha, nas nossas vidas, ó Pai, trabalha nos nossos, corações, para que possamos, nos achegar ao Senhor, com corações contritos, reconhecendo, que somos pecadores, e carecemos da tua graça, todos os dias, ó Pai, Pai nos ajuda, a refletirmos, sobre tudo isso, que ouvimos essa noite, ajuda-nos, ó Pai, a sermos humildes, o suficiente, para reconhecermos, que sem ti, não somos nada, não podemos nada, Pai, que da nossa boca, possa sair, louvores, de adoração, ao Senhor, pela salvação, que temos, em Cristo Jesus, Pai nos ajude, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, 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 pode encerrar, Peter, por favor, é o,